Olá, gente! Olha só, o Enem está chegando e eu preparei uma coisa super especial para os meus seguidores e os meus alunos. Vou fazer no dia 17 de junho um workshop solidário acerca das 5 competências do Enem e da técnica de produção de texto em 40 minutos. Ao longo do workshop eu vou apresentar por que hoje é fundamental você redefinir o seu texto para 5 parágrafos. Um de introdução, um de conclusão e três de desenvolvimento. O que é cada uma das competências e como você pode atingir a pontuação máxima de acordo com os critérios objetivos de avaliação do corretor. É verdade, tem critérios e objetivos, né? Jogar para cima, não. Antigamente eu também achava que era jogar para cima, colocavam 10 cadeiras onde apresentassem de cair se a sua redação iria ser a sua nota, mas não é assim não, meu povo. A coisa é séria e eu vou passar para vocês dicas preciosas de como atingir os 200 pontos em cada uma das competências. É um workshop solidário, como eu falei, você só precisa doar ou 2kg de alimento ou um pacote de fralda geriátrica. Pode ser um pacotinho, tá? Não precisa ser um pacote ou não. Nós vamos fazer a doação para 3 idosos. Pois vem, dia 17 de junho, 10h e 14h até 17h, nosso workshop solidário na Avenida Paulo VI, no Shopping da Paulo VI, sala 102. Eu espero por você. Quer confirmar? Acesse nosso site scea.com.br ou manda um WhatsApp para a professora, é o 719-9294-1069. Eu aguardo que eu vou ser lá, tá? Beijo, gente. No coração. Tchau. 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 Tchau.